Você sabe de onde que surgiu o sinal de menos, que é a subtração na matemática? Veja bem, antigamente o pessoal fazia assim, 5 menos 2, que vai dar 3. Minus em latim significa menos. Com o passar do tempo, as pessoas foram querendo simplificar as coisas. Então eles colocavam um M para significar o menos e um tracinho em cima, que daria 3. Aí foi passando o tempo e as pessoas foram simplificando ainda mais. E aí ficou 5, tiraram o M, ficou só o menos 2, que é igual a 3. Aprende e compartilha!